Oi, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço a mala para a gente viajar de avião com o Davi. Então vamos lá! Nossa viagem dessa vez é exatamente para o mesmo destino, a gente vai para Goiânia e assim, em São Paulo está um frio absurdo E quando a gente chegar em Goiânia vai estar 32 graus, então eu preciso levar roupas de calor e meia estação, porque fim de tarde, noite, acaba dando uma esfriada E gente, eu vou confessar para vocês que não tem planejamento nenhum para a mala, não fiz lista dessa vez, porque a gente resolveu viajar menos de 24 horas antes da viagem A gente acabou de comprar passagem, são meio dia mais ou menos, e a viagem é amanhã, 8 da manhã, então a gente tem que estar no aeroporto umas 6 e pouco E eu tenho aula até 11 e meia da noite hoje, eu chego em casa 11 e meia, tenho aula até 10 e meia Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês tudo que eu levo, eu deixei tudo separadinho em cima da cama, porque como eu falei eu não fiz lista E eu vou mostrar para vocês, vamos lá Olha, eu deixei aqui tudo montadinho em cima da cama, começando aqui pelos sapatos Eu vou levar esses 3 sapatos, esse para brincar, esses 2 para sair e um que ele vai no pé Aqui são as roupinhas, como eu também não sei, a gente não tem um planejamento Eu estou levando roupa de sair, pijamas, roupa de brincar, tudo aqui misturado e eu vou mostrar exatamente a quantidade para vocês Também estou levando coisas de piscina, então fralda ecológica, fralda descartável de piscina e boia Como vocês podem ver, eu deixo o look prontinho para eu não ter que pensar muito lá em Goiânia Essa coisa está meio amarrotada, né Aí eu deixo assim, ó, prontinho e lá eu não penso, só simplesmente pego E o Victor também pega sabendo qual look que ele leva Eu vou levar 4 roupas de brincar, 4 roupas de sair, 5 pijamas Pijama é o que eu mais levo, porque o Davi ainda vaza muito xixi Então aqui, ó, os 5 pijamas Calma aí, deixa eu arrumar aqui Coloquei o celular aqui no tripé Então como eu estava falando, eu levo muito pijama Porque o Davi toma muita água, leite e às vezes acaba vazando à noite Então pijama é uma coisa que eu levo, porque eu também não quero ficar lavando roupa lá E eu não levo fralda, leite, lencinho, pomada, essas coisas eu acabo comprando lá Porque lá é fácil de comprar e não faz peso na mala Até porque eu só vou ter uma mala para o Davi, de mão Duas malas despachadas, uma para mim e uma para o Victor Então não faz sentido a gente levar essas coisas que pesam e que ocupam espaço Sendo que a gente vai usar lá Então eu prefiro comprar e se sobrar eu deixo lá E fralda eu trago, mas... Enfim, é isso Então eu vou mostrar para vocês como eu vou colocando aqui E vamos ver se vai caber tudo Eu acho que a boia não vai caber Mas vamos ver, vamos ver Então olha, a mala do Davi ficou assim Falta as coisas de necessaire, então as vitaminas, os remédios que eu sempre levo Eu vou mostrar para vocês também o que eu levo Escova de dente e pasta, eu vou colocar tudo aqui agora Onde coube E coube até a boia, gente E aqui são as coisas que eu vou colocar na necessaire dele E eu levo para todo lugar Então tem rinossoros, sorite, lenol, lenol baby, lenol normal Pomadas Essa daqui é para quando ele está muito assado Que é raramente que acontece Óleos essenciais, eu sempre levo também Escova e pasta de dente As vitaminas O oscilosilum, que ele é para imunidade Vic, gente, eu amo Tanto em mim quanto nele, eu passo um pouquinho E band-aid E é isso que eu levo na necessaire Aqui a necessaire já instalada E eu sempre levo o cortador de unha também Porque cresce muito rápido E ele se arranha Então eu vou levar tudo aqui no cantinho E vamos... Ah, eu vou levar Na mala dele também Eu vou colocar talher e prato Chegando lá eu lavo Vou colocar aqui nessa parte E eu vou montar agora a mala de mão E eu mostro para vocês Bom, eu acabei de terminar a mala do Davi Tá tudo aqui Eu fiz uma listinha Antes de colocar tudo na mala Com tudo que eu peguei Então eu coloquei as quantidades Eu vou colocar a listinha aqui Para vocês terem uma noção De tudo que eu estou levando Para cinco dias de viagem Em Goiânia, que é calor Então eu vou mostrar aqui para vocês Como ficou A mala do Davi ficou assim Milhas Algumas fraldas para o dia que chegar Até comprar E os documentos Tudo aqui E é isso Eu vou fechar Agora eu estou começando a separar as coisas Que vão na mala de mão Na mala de mão eu costumo colocar Mamadeira, leite, comida E brinquedos para distraí-lo no avião Eu vou mostrar tudo para vocês E eu vou mostrar tudo para vocês Ah, e além disso eu coloco fralda Lencinho Uma troca de roupa de calor Uma troca de roupa de frio Enfim, eu vou mostrar tudo para vocês E tudo que está aqui Vai na bagagem de itens pessoal e toda a vida Eu vou mostrar para vocês Esses daqui são dois livrinhos normais de leitura E esse é um livro de pintura e atividades Que já vem o lápis Então é ótimo também Que já vem Nossa, está de ponto cabeça Eu levo muitas fraldas Leite Mamadeira Brinquedinhos Massinha e folha sulfite Para ele brincar em cima e não sujar nada Comidinha Uma troca de roupa de calor E uma de frio E lencinho E é só isso E aí a mochilinha dele fica assim Os livros As fralas Os brinquedos O leite Aqui na frente eu vou colocar a chupeta E os documentos dele Que eu vou ter que mostrar lá E acho que os meus também E aqui uma garrafinha de água E para o Davi é só isso que eu levo Eu só levo as coisas extremamente necessárias Eu não levo o brinquedo para ele brincar lá Porque eu quero que ele aproveite a viagem Aproveite o momento com a família Então é só isso que eu levo As coisas extremamente necessárias E é isso Eu espero que vocês gostem do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar o joinha Se inscrever no canal E comentar aqui embaixo Se vocês gostam de viajar com as crianças de vocês Um beijo E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí